Ai, vou até pôr. Boa tarde, gente. Vou repor a mãe aqui no pé só pra vocês verem como que tá a cor dela. Eu cheguei agora há pouco da academia, treinei a tarde, né, como vocês viram. E eu já gravei o vídeo que eu vou postar no Facebook de quando eu cheguei e tirei. E é assim, tô passando só pra dar um recadinho. E vocês de São Paulo, ou se tiver alguém de Buenos Aires também, que gosta de um chulézinho e quiser provar o meu chulézinho, olha agora, porque tá podre, tá podre. Eu tava falando pra minha mãe e ela falou, ah, mas você não tem muito chulé, porque realmente, eu não tenho muito chulé. Um, porque eu troco muito de tênis e sapatos, eu fico muito pouco tempo usando o mesmo calçado. E outro, porque é mais difícil realmente eu ter. Só que esse tênis, eu tô usando ele desde que eu comprei e ele tá já destruído, né? Olha, não sei se vocês vão conseguir ver como é que tá dentro dele. Vou tirar uma foto depois de postar. E eu usei ele muito na Jordânia pra fazer correr de manhã. E aí ele foi ficando bem fedido. Lá, eu senti que eu tinha um chulézinho, porque suava muito, é muito calor, meu pé nadava na sapatilha, no tênis, tudo. Olha como tá a cor da solinha da mesa, vocês estão vendo. Ainda tá meio cremoso, né? Porque eu já cheguei faz um tempinho, tô aqui relaxando. Mas tá podre. Ah, então, eu tirei o tênis pra ir da minha mãe, né? Pra ela ver. Ela, nossa senhora, isso com cinco dias, imagina com trinta. Mas é o jeito que vocês gostam, né? E eu gosto de, quer? Jogar na cara. Ó. Continue acompanhando. E quem tiver a oportunidade, venha. Sente o cheirinho, porque tá incrível. Um beijo de boa tarde.